Eita Moreira, Douglas Oliveira Douglas Oliveira, esse ano ele ganhou o rodeio de Hidrolândia É o único cowboy que tem uma queda Então ele tem que correr atrás do prejuízo É parar ou parar? Pra cima, Criano 91.25, é o que ele precisa pra assumir a liderança É a hora dele agora, a boiada é colorado do norte A boiada que vem lá do Tocantins, ele tá no clock A partir desse momento, começou a final pra ele Rodeio então, o Zali Douglas Oliveira de Brasileia É Tornado Infelizmente vai ao solo antes dos oito segundos Entrou na quinta colocação É na quinta que ele vai ficar Porque olha, todo o Tornado disse como quem não queria nada Na hora que achou o pulo, voltou girando pro lado esquerdo Porém, colocou o Douglas em cima da mão Ali poucos cowboys conseguem existir Infelizmente foi tudo embora na final Estamos em Bom Jesus Goiás Ele vai preparando ali a etapa da equipe E você tá por aqui É você, Valker Garcia de Indaiá do Sul Começou os trabalhos dele ali, vai Valker pra cima dele, Valker É de Indaiá do Sul lá no Mato Grosso do Sul É perigo noturno A boiada do Pedro Valente votando na contramão Desamarca e desce daí Atenção do trabalho do Takashi Atenção, assistência médica Atenção, atenção pessoal da assistência médica chegando por gentileza Valker Daqui pra frente, nem um cowboy caiu de touro E todo mundo queria pegar o perigo noturno O cowboy tinha um bom estilo, um bom posicionamento O touro vai andar rodando contra a mão dele Ele segura a corda americana com a mão esquerda O touro vai rodar pro lado contrário Porém, ele tá bem postado, posicionado os oito segundos Ele vai puxar ele Na hora que puxa, ele cai meio que de mau jeito O touro vai catar ele de novo lá, já dá um totó nele E automaticamente agora ele já vai assumir a liderança Aguardando nota André Máximo da Silva de Macalval É Cafu, é Cafu, é Cafu da Companhia Colorado do Norte Na disputa fina Abriu a porteira pra ele e começou a final pro André na mão Cafu da Companhia Colorado do Norte Rapaz Eu falei que 99% o Cafu ia vir pro lado direito E o André cobriu ele na direita, ó Só que ele usou a inteligência e só o 1% e pulou pra esquerda, ó Repare que o Andrézão tá atrasado, por quê? Porque ele tá esperando o touro na contramão Então a asa tem que tá aberta pro touro pular debaixo da mão dele, ó Na hora que ele joga o estilo, o touro dá um cavalo de pau e vem pro lado esquerdo, ó Infelizmente, compadre, não vai ser avaliado, porém, tá na final, tá com dinheiro no bolso Foi tudo embora É hora de colocar a fivera de Champions na fita Quem sabe é você na disputa final, quem sabe você poderá ser o grande campeão Da 30ª Expo de Bom Jesus, Vinícius Zenguique Farias de Birigui É precioso, abriu a porteira, começou os trabalhos Precioso Meu pai amado Que curral de touros foi selecionado pra final Um curral diferenciado É como eu falo A companhia WM, ela investe em tudo Não é só nas estruturas E olha que touro, ó A dificuldade desse touro Na hora que ele levanta a frente, o repreio vai mostrar pra gente, ó Na hora que ele levanta a frente, automaticamente compensa a garupa, ó Levanta a frente, compensa a garupa Ele já coloca o cowboy na paleta, derruba ele antes do tempo E o de ação foi tudo embora Nesses 30 anos, com certeza, grandes nomes passaram por aqui Ele tá no clock, a partir de agora já tá no relógio Ele vai preparando ali, vale a disputa final, vale a decisão final em Bom Jesus Uma festa incrível, uma festa linda Que com certeza, atraiu olhares do Brasil inteiro Começou a disputa final pra ele, vem na contramão Aproveita o touro, jogando o braço, acompanhando ali Vem na mão agora Abre a esquerda, chama na bota pra ganhar a nota Aí, na disputa final aí, é Roseta Chama na bota pra ganhar a nota Aí, é Roseta Um metro e meio de altura E uma gana incrível pra montar touros Esse é o afamado Zé Cuié O pessoal de Sales parou a cidade e botou um telão na praça só pra ver o anão montar E olha que montada que ele faz Todo o repico pulo, mente pra ele, faz que vem pra um lado e inverte sentido Ele tá junto, pulo sobre pulo Parou os 8 segundos 87 pontos 25 Aí, é Roseta E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri